João Maria Borman, de 76 anos, acabou falecendo no incêndio da residência onde morava, no bairro Planalto, em Pato Branco, nesta noite de quinta-feira. As chamas foram visualizadas por uma equipe da Polícia Militar que patrulhava a região no momento do sinistro. O corpo de bombeiros foi acionado, mas o incêndio já havia tomado conta da residência, que ficou totalmente destruída e acabou tirando a vida do morador. Através de informação de familiares, existia a probabilidade de ter uma vítima dentro da residência, um senhor, e realmente foi encontrado o corpo e o médico do SAMU atestou o óbito já desse senhor. Ele residia sozinho nessa residência? Não sei se ele residia sozinho, mas no momento ele estava apenas ele dentro da residência.